A gente veio agora de Ipanema lá, o gato entrou aqui lá em Ipanema, a gente tentou tirar ele lá, pensou que ele tinha saído Chegamos aqui em casa, ele não parava de mear, ele tá aqui até agora, ó Bem no canto da X-Port aqui, a gente tenta tirar ele, não consegue de jeito nenhum Ele não sai, tivemos que desmontar tudo o carro aqui, tirar bateria, filtro de ar E o gato tá ali, ó, ele não sai de jeito nenhum A gente tentou tirar ele, não sai de jeito nenhum